Olá, pessoal! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito de capas de livros. Eu tive duas inspirações para gravar esse vídeo para vocês. A primeira foi o Paulo Hatz, porque ele fez um vídeo como esse no canal dele, tem uns dois meses, eu acho, onde ele fez uma batalha a capas dos livros que saíram pela Tegnet dos Versos capas dos livros que saíram pelas respectivas editoras. Para quem não conhece, a Tegnet dos é um clube de assinatura literário e ela te manda uma caixinha todo mês com um livro surpresa dentro. Mas aquele livro, além de ser uma surpresa, ele também é um livro inédito aqui no Brasil. É um livro que já foi adquirido os direitos autorais por alguma editora, mas como ela tem parceria com essa editora, então vem primeiro por ela. Essa edição é uma edição exclusiva para os assinantes, vem com uma capa diferente da que vai sair pela editora, uma edição diferente também, às vezes vem colorida por dentro, vem mapa, vem um monte de coisinha diferente, fora também que vem informações extras. A Teg manda então uma revistinha com entrevista com o autor, mais informações sobre o lugar onde se passa aquela história, outras dicas de livros com aquela mesma pegada, aquele mesmo gênero e tudo mais. E ela manda também um brinde, ela manda um mimo dentro da caixinha. Posteriormente, esse livro, ele vai sair pela editora em sua edição comercial, com uma capa diferente, uma edição diferente, mas o texto é o mesmo, se eu não tô muito enganada, se eu não tô falando besteira pra vocês, o texto é o mesmo, inclusive é a mesma tradução, tá? Eu confesso que eu nunca peguei um livro que eu recebi pela Teg pra olhar o miolo dele quando ele saiu pela editora. Então, eu tô assumindo que é a mesma revisão, a mesma tradução também, o mesmo miolo, né? Mas pode ser que não seja, mas eu acredito que é. E o que acontece? Eu já tô indo pro meu quarto ano de assinatura com a Teg Néditos, então eu já tenho bastante livro da Teg aqui em casa, tenho três anos de assinatura com eles, eu tenho bastante conteúdo voltado pra Teg aqui no canal, eu faço bastante vídeo dos livros dele, eu sempre faço unboxing quando eu recebo a caixinha, sempre faço resenha quando eu leio os livros, eu tenho vídeo falando sobre os top 10, né, os 10 melhores nesses meus três últimos anos de assinatura, e também os 10 piores, os que eu menos gostei, que a Teg enviou. Tem vídeo mostrando todos os livros que vieram no meu primeiro ano de assinatura e também no segundo ano de assinatura. Esse vídeo é legal porque dá pra ter uma ideia do gênero, da edição, do mimo, como é que a Teg trabalha, que tipo de livro que ela envia, e assim vocês decidem se vocês querem assinar a Teg ou não. A Teg, ela tem dois tipos de assinatura, ela tem a assinatura anual, a qual você fechando a assinatura anual, você ganha um desconto, né, um desconto ali que gira em torno de 10 reais, se eu não tô muito enganada, pra fazer a assinatura anual, e dentro dessa assinatura anual você não pode cancelar, não tem como você fazer o cancelamento dela, então você é obrigado a ficar realmente nesse um ano. E tem a assinatura mensal, a qual você assina todo mês, é renovado todo mês, e você pode cancelar quando você bem entender. Se eu não me engano, também dá pra comprar uma única caixinha, de repente, se você não é assinante, mas você quer comprar uma caixinha que veio pela Teg, você que tem uma edição que veio pela Teg, dá. Se eu não tô muito enganada, eu vou deixar todas as informações da Teg aqui embaixo, isso não é um publi, tá, gente? Vamos deixar isso bem claro, isso não é um publi. Infelizmente poderia ser, mas não é. Eu vou deixar todas as informações da Teg aqui embaixo. Também vou deixar aqui embaixo o meu cupom de desconto. Caso vocês decidam assinar, usando o meu cupom de desconto, vocês ganham 30% de desconto da primeira caixinha, e eu ganho um brinde, eu ganho um mimo da Teg por fazer essa indicação pra vocês. O segundo motivo pra eu resolver gravar esse vídeo, é que durante a Prime Day, eu fui pegar vários livros que eu li pela Teg e que eu gostei, pra indicá-la no nosso grupinho do Telegram. E aí eu comecei a prestar atenção nas capas, e assim, algumas capas, gente, eu achei tenebrosas de feias. E aí eu resolvi fazer essa comparação aqui pra vocês, e mostrar quais eram as capas da Teg versus capas das editoras. Eu peguei livros que o Paulo não indicou naquele vídeo dele, e foi bem difícil porque ele falou de livros que foram meus favoritos, como, por exemplo, A Última Parada, A Rideiras do Mar, Longo e Claro Rio. Eu peguei outros livros que eu gostei muito de ler também. Todos eles têm vídeo resenha aqui no canal, vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês darem uma olhada e o que couber aqui no card. Mas eu peguei livros mais antigos, que não são da época que o Paulo resolveu fazer esse vídeo, e também mais novos que saíram posteriormente o vídeo dele. Assim eu consegui dar uma fugida dos livros que ele falou no vídeo dele. Bora lá que eu já enrolei bastante. O primeiro livro que eu recebi pela Teg foi justo a edição de aniversário de 2019, que é apenas um olhar do Halen Coban. Eu vou pegar os livros da Teg na mão, porque eu quero mostrar a edição deles pra vocês, e eu vou deixar a capinha da editora aqui do lado pra vocês conseguirem comparar. Por exemplo, esse livro aqui, ele parece ter uma capa muito simples, uma capa muito básica, é uma capa chapadona preta com escrito em laranja. É uma capa que eu gosto muito, sim, comparado com a capa da editora. Porque, sinceramente, a Arqueiro, pro meu gosto, ela tem umas capas horríveis, umas capas muito feias. Essas capas do Halen Coban, que ela tá publicando os livros agora, essa nova roupagem, não casa comigo, não funciona pro meu gosto, não são livros que eu compraria. Que trazem o nome do autor muito grande, né, porque agora o que importa é o nome do autor e não o livro, porque vai vender porque é dele, independente de que livro que seja. E essa capa, ela tem um detalhezinho da história ali, que são aquelas fotinhos penduradas ali em cima. Já o da Teg é preto, assim como vocês podem ver, só que ele tem dois tipos de laminação. Tem a laminação fosca por trás e a laminação brilho por cima. Só que não é só laminação brilho. Eu vou chegar mais perto pra mostrar pra vocês. A laminação brilho, ela tem essas, ela é feita nessas listrinhas e ela é levemente autorrelevo. As saracuras. E que não harem as saracuras. Então, é uma edição que tá muito bonita, ela tá assim aqui e aqui também. Você passa o dedo, você sente essas listrinhas, então isso é bem, bem legal mesmo. Eu gosto bem mais dessa capa, mas eu confesso que eu acho que ela não funcionaria ali numa prateleira de editora. De editora não, de livraria. O segundo livro que eu vou mostrar pra vocês é Uma Nova Chance para o Sr. Dobler. Um dos meus favoritos. Esse livro, ele me surpreendeu bastante. Ele também veio no meu primeiro ano de assinatura. E foi um livro que eu torci muito o olho pra ele quando... Não, olho não, nariz. Gente do céu, hoje vai ser difícil. Eu torci muito o nariz pra ele quando ele chegou. Porque ele tem um protagonista com mais de 80 anos, um senhorzinho de idade. E eu nunca tinha lido nenhum livro assim. Ele foge muito da minha zona de conforto. Mas, gente, que história maravilhosa. Essa história é um doce, é um primor essa história. Pelo amor de Deus, leiam esse livro. Sempre que eu posso, eu indico. Eu gosto muito, muito dessa história aqui mesmo. Só que essa capa, infelizmente, eu não gosto. Eu não gosto da combinação de roxo com amarelo. Não é uma coisa que me atrai. Já a capa que saiu pela editora, como vocês podem ver, ela é bem, bem fofinha mesmo. Tem a casinha do Sr. Dobler, o Sr. Dobler ali na frente. É uma história que se passa na fazenda dele, na chácara dele. E ele planta batatas. Então, por isso que tem essa parte de baixo com as batatinhas ali na terra e tudo mais. É uma capa que ficou muito, muito fofinha. Esse livro, infelizmente, ele não saiu na edição física. Vocês não encontram ele na edição física pra comprar. Apenas em e-book, lá na Amazon. Essa capa aqui é horrível, é ridícula, é tenebrosa. Não posso dizer mais nada. Horrível. Então, capa da editora. As Sete Mortes de Evelyn Harkuston. Essa foi a capa que veio pela tag. Tem essa mansão aqui, virada de assim. Então, a capa é assim. E ela é toda branca, mas nada. Uma edição simples, uma edição bonita por dentro. Não vem o caso, mas então eu quero mostrar. Porque é uma edição que ficou muito bonitinha por dentro. É uma leitura que eu gostei bastante de fazer. O final dele foi um pouco surpreendente e broxante pra mim. Mas eu curti muito a leitura. E a capa da editora, dublinense, ficou assim. Que foi, na verdade, um dos motivos de eu querer fazer esse vídeo. Porque eu achei essa capa ridícula. A capa da tag não é bonita. Não é uma capa comercialmente bonita falando, né? Não é uma capa que eu acho que atrairia muita gente pra fazer essa leitura. Mas a capa da dublinense é horrível. Ela tem todo o conceito do livro. A bússola ali, que é muito importante pra história. A mansão, a floresta ali na frente, né? A placa que normalmente usa, assim, na mansão nos Estados Unidos. Ali com o nome do autor e tal. É uma capa que traz mais informação sobre a história. Mas é uma capa feia. Essa cor de bosta que usaram em cima, então. Esse amarelo cor de cocô de neném. É horrível, sabe? Eu não gosto. É um livro que eu acho muito bom. É um livro que eu curto muito a leitura. Que eu curti muito fazer a leitura. E que eu super indico também, né? E passa essa capa, gente. É feia. Escola de Contos Eróticos para Viúvas. Também é uma leitura que eu gostei muito de ter feito pela Tag. Gostei bastante mesmo. Esse livro, ele tem humor. Ele tem sexo. Ele tem cultura indiana. É um livro maravilhoso. Realmente maravilhoso. Mas a capa da Tag, ela não diz nada com nada. Ela é uma capa extremamente simples. Que não traz informação nenhuma sobre o livro. Já a capa que saiu pela editora Essência. Que eu não sei se é um selo da editora Planeta. Acredito eu que seja, porque aqui ela veio com o selinho da Planeta. E depois ela saiu com o selinho da Essência. É uma capa linda. Linda, linda, linda. É uma capa que com certeza eu compraria o livro a hora que eu viesse ele na livraria. Ele tem, então, todo esse conceito realmente indiano. Tem essa sombra desse templo indiano ali. As fontes. Eu também gostei bastante da disposição das fontes. Tem os dois bonequinhos ali. E traz as casinhas embaixo que dá aquela sensação de história contemporânea. Esse aqui é um livro que ele vai se passar, se eu não me engano, em Londres. Se eu não me engano, esse livro se passa em Londres, gente. E a personagem, ela nasceu numa comunidade de imigrantes indianos. E aí vai ter um pouco dessa cultura com o contraste de uma personagem que não quer mais seguir aquelas regras. Ela quer ser diferente. Então a gente vai ter um pouco disso nesse livro. E é muito bom. É realmente muito legal. Com certeza a capa da editora ganha disparado. Carro, céu, sombrio e outras histórias do Joey Hill foi o livro que veio de aniversário da TAG no mês 7 de 2020. E, gente, essa edição da TAG está maravilhosa. Essa capa é muito linda com essas ilustrações maravilhosas. As ilustrações são contínuas, tá? Então, assim, essa edição tá linda. Fora que tem um corte preto a parte de dentro também, olha. Gente, tá muito, tá muito, esse livro tá muito, muito lindo. Infelizmente, não foi uma leitura que eu curti tanto fazer assim. Dos contos que tem aqui, eu acho que eu gostei de dois ou três no máximo. Não é uma leitura que eu curti muito fazer. E a capa da editora HarperCollins, que publica o Joey Hill aqui no Brasil, então, foi essa aqui. É uma capa que lembra mais, assim, um filme de terror antigo. Ela me arremete muito ao filme de terror dos anos 90, 80, ali. Apesar de eu não ser tão íntima do gênero, eu não assisti tanto. E é uma capa que traz muito da história, tá? Pra quem já leu, essa cena que ele tá retratando ali é do conto do Carro, céu, sombrio, né? Que é o conto que traz, então, o título do livro. E é uma capa legal, é uma capa muito bacana. Imagino que a galera do terror deve gostar bastante. Porém, eu gosto muito mais dessa capa aqui. Não sei se seria uma capa que atrairia tanta gente para a leitura desse livro, né? Numa livraria, assim. Ou se só o nome do Joey Hill é o suficiente pra fazer esse livro vender, se fosse nessa capa. Mas olha isso, gente. Tá muito lindo. Todo final, então, dos contos tem a ilustração referente ao conto. Cada ilustração daqui, da capa, é referente a um conto. Capa da Tec. Por que, Arqueiro? Por quê? Por que que você faz essas capas horríveis para os seus livros? Eu não consigo entender. Cartada final do John Grisham também foi um favorito meu. Ele é um livro muito bom. É um thriller mais pegado ali pra parte judicial dos Estados Unidos. O personagem principal, ele é um advogado. Ele não é um policial, investigador, nem nada. Mas ele vai colhendo pistas pra ajudar o seu cliente. Então, é um livro muito, muito legal de ser lido. A capa da Tec não é bonita, mas puta que eu pariu. Que merda é essa? Alguém me ajuda. Eu não consigo entender. Não é uma capa bonita, não é uma capa atrativa, não é uma capa que diz nada com nada. Tipo, não, sabe? Tipo, tem uma carta, porque é a cartada final, mas não tem nada da história, não traz nada da história. Já a capa da Tec tem, então, o martelo, né? Como se fosse a sentença. O advogado, o Kika Pranchetinha, o preso com o seu tempo esgotando. Então, traz mais informações a respeito do livro. Não é uma capa bonita, mas, sinceramente, nenhuma das duas são. Então, eu prefiro a capa da Tec. Agora, a gente chegou num impasse aqui muito complicado de resolver. E aí, eu vou precisar muito da ajuda de vocês, porque, sinceramente, eu não consigo escolher. O mapa de sal e estrelas. Eu amo essa capa. Eu adoro essa história e eu gosto muito dessa edição. É uma edição que eu tenho muito carinho, porque é uma história que eu gostei muito de ler. Com uma capa maravilhosa. E, por dentro, ele é todo impresso em tinta azul e não em tinta preta. Então, assim, laranja, como vocês podem ver. É um livro que eu gostei muito e eu sou apaixonada por essa capa. Eu gosto muito, realmente, dessa capa. E a capa que saiu da editora, que é da Dublin Menze, também é bem bonitinha. Também é muito bonita, sabe? Também traz muito da história. É uma capa que tem ali os locais onde a personagem vai passar durante o livro. Porque a personagem vai fazer uma jornada pra fugir da guerra que estourou na Síria. E destruiu a casa dela e machucou ela, a mãe dela e a irmã dela e tal. Então, tem os lugares onde a personagem vai passar. Tem o mapa ali de fundo, né? Porque tem, então, essa relação com o mapa. E ele tem, também, realismo mágico. Porque, em contrapartida, a história da nossa personagem principal, a gente vai ter uma outra história que é da heroína da vida dela. Que tem ali um ser místico, uma criatura mágica e tudo mais. Que era uma cartógrafa. Cartógrafa? Acho que fala. Não sei. Posso estar falando errado, gente. Desculpa. Então, assim, é um livro que eu gostei muito e eu não consigo escolher a capa. Eu acho que as duas capas são muito bonitas. Tanto a capa original da W Men's é uma capa que me atrai, que chama a minha atenção, quanto essa aqui. Então, assim, me ajudem, gente. Me ajudem a escolher uma capa entre essas duas. A pintora de Reina D'Alca Josi foi um livro que veio pela Tegna Editos agora em janeiro de 2022. Então, a gente já passou 2019, 2020, 2021 e chegamos em 2022. Eu gosto muito desse livro aqui. Foi um livro que eu fiquei lendo até 3 horas da manhã. Eu precisava saber como é que ele ia acabar. Eu me apeguei muito às personagens. Gostei muito delas aqui. E a capa da editora também não é feia. As duas capas são totalmente diferentes. A capa da editora, eu acho que ela é a mais comercial. Você olha pra ela e você sabe que a história se passa na Índia. Ela vai ter como protagonista uma mulher indiana. Tem toda essa parte que transmite um pouco da história pra você. Já a capa da Teg, não. Porém, depois que você lê o livro, ela faz sentido pra você. Porque a nossa personagem, ela faz aquelas renas, né? Nas mãos e nos pés das mulheres indianas, das mulheres ricas indianas. E ela sempre faz desenhos muito diferentes, desenhos muito bonitos, que tem a ver com plantas, com flores. E aí, é por isso que tem essa pegada aqui na capa. Se eu conseguir mostrar pra vocês, ela tem esses desenhos em laranja aqui, que ele é um pouquinho elevadinho. Ele parece um venis localizado, mas não é bem um venis localizado. E de fundo também tem outros desenhos. Então, é uma capa que tá muito bonita. Porém, não é uma capa que funcionaria na livraria, não é uma capa comercial. Eu tenho a impressão, com algumas capas da Teg, não sei se vocês vão concordar comigo. Sabe quando tem um desfile de moda em Milão, e aí as modelos vêm com aquelas roupas que você não consegue se imaginar usando da rua? Mas é a idealização da moda na cabeça da pessoa que fez aquela roupa, né? Que fez aquele negócio, esqueci como chama. Enfim, a capa da Teg eu tenho essa sensação que é essa, sabe? Tipo, é a mesma coisa. É o desfile de moda e depois vem dessa forma pra gente usar, pra gente ler, pra gente comprar. Apesar de não achar a capa da editora feia, eu gosto mais da capa da Teg. Então, eu fico com a capa da Teg, mas entendo que a capa da Teg não é comercial. Agora, uma capa que eu definitivamente não sei qual é menos feia. Porque eu não gostei nem da Teg e nem da que saiu pela editora. E eu tô falando de Verônica e os pinguins da Hazel Prior. Acho que é assim que pronuncia o nome da autora. Essa aqui é a capa que veio pela Teg. Ela tem laminação brilho em toda ela. É a primeira vez que a Teg manda uma capa totalmente laminação brilho assim. Ela é uma ilustração bem bonitinha, uma ilustração bem fofinha, com pinguinzinhos. Tem alguns detalhezinhos aqui da personagem, como o cachecol, a bolsa dela, a toca, né? E a capa da editora ficou assim, com esses recortes, com essa montagem de coisas e itens ali. Parece que foi realmente uma colagem, né? Que alguém catou um pouquinho de cada coisa e foi fazendo uma colagem ali. Particularmente eu não gosto, só que eu também não gosto muito desse livro, então pra mim tanto faz. E aí eu deixo pra vocês escolherem qual é a capa mais feia ou qual a capa mais bonita, na opinião de vocês. O Beijo do Rio, do Stefano Volpi, veio com essa capa aqui pela Teg e saiu com essa capa aqui pela editora HarperCollins. Essa capa do Beijo do Rio, do Stefano me lembra muito a capa do Em Fogo Lento, da Paula Hopkins, que também veio pela Teg e saiu com uma capa muito, muito parecida. Me lembra muito o design, me lembrou muito aquele livro. Eu não sei se o Beijo do Rio, do Stefano, vai ter a capa metalizada, né? É igual a da Paula Hopkins, é porque eu vi em vídeo, tipo, ela tem um negócio todo metalizado, assim, na frente. E as duas capas são bonitas, assim. Gosto mais da Teg, acho a Teg mais bonita. Mas a da editora, ela traz mais da história, já que a gente tem um rio na história que é muito importante. Então, pro nosso protagonista e pra cidade onde a história se passa. Então, gosto mais da da Teg, mas eu entendo que a da editora é, comercialmente falando, mais vendável, né? Ela vai ter um destaque maior ali na editora, ela vai chamar mais atenção do que essa aqui. Essa capa aqui, ela foi feita pelo próprio Stefano Volpi. Não sei quem fez a capa da editora, se foi ele também ou não, mas essa aqui é dele. E eu gosto bastante, acho muito bonito esse imagem de fundo que ele usou aqui e também a fonte. Esse também é um livro que eu devorei, eu gostei muito de ter lido. Ele é maravilhoso, ele é incrível e eu super recomendo pra vocês lerem. Pra fechar, a gente tem, então, a pequena loja de venenos da Sarah Penner. Essa é a capa da Teg. Ela tem, então, esse papelzinho, né, velho aqui, envelhecido de fundo, já que a história, ela se passa uma parte em Londres de 1700 e alguma coisa, 1791. E outra parte, a história se passa em Londres atual. E ela tem também as flores, né, antiga. Lembra um quadro de flores, natureza morta, alguma coisa assim, de um pintor famoso. Tem essa pegada. Afinal, uma das nossas protagonistas, ela é boticária. Então, ela trabalha com ervas, com flores e com poções, né, com remédios naturais pra cura e também pra venenos. Então, a capa, ela tem um pouco dessa pegada mais passarela, mais moda, vamos colocar assim. Já a capa que saiu pela editora é a capa lá de fora, é a capa gringa, é a capa original, então, né, a capa da HarperCollins, que tem as flores também, mas nesse tom roxo, que eu gosto muito mais. Eu acho essa capa muito, muito bonita. Desde a primeira vez que eu vi essa capa, eu achei ela maravilhosa. E eu fiquei muito feliz que a editora trouxe, então, a arte original, porque realmente eu gosto bastante. Gosto desse tom roxo com essas florzinhas rosas ali no meio. E aí tem o frasco, né, de veneno, que a personagem dos dias atuais acaba encontrando e é isso que leva ela a desvendar a história da boticária assassina. Então, dessa vez, apesar de não achar essa capa feia, apesar de achar essa capa bonita, eu vou ficar com a capa da editora, porque eu gosto mais desse tom roxo, gosto mais dessa combinação de itens que ela colocou, que foi colocado pra formar essa capa. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar quais capas vocês preferem. Se é as da tag ou se é da editora. Qual vocês acham mais bonita, qual vocês acham mais comercial, qual vocês acham mais atrativa. Qual seria aquela capa que, se vocês olhassem em uma levaria, vocês com certeza iriam comprar. Não se esqueçam, se por acaso vocês ficarem interessados em algum desses livros, ao comprarem pelo meu link que tá aqui embaixo, na descrição do vídeo, vocês me ajudam bastante. Porque eu ganho uma pequena comissão e você não paga nada mais do que você já iria pagar. Essa comissão me ajuda bastante, porque eu tô tentando juntar esse dinheirinho pra comprar uma câmera e gravar vídeo pra vocês com uma maior qualidade de imagem e de som. E se vocês forem assinar a Tag Nerds fazendo isso com o meu cupom de desconto, que também tá aqui embaixo na descrição do vídeo, vocês ganham 30% de desconto na primeira caixinha. E eu ganho um mimo, eu ganho um brinde por ter feito essa indicação pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever, se vocês não forem inscritos. Deixem o like no vídeo antes de sair, ele é muito importante, ajuda muito o crescimento do canal e a divulgação do vídeo. E um beijo, até a próxima!